Caso Tainá, para o que você está fazendo agora e presta atenção, essa história é nossa, trouxemos aqui na quinta, trouxemos as novidades na sexta e a jovem de 19 anos que saiu de casa e deixou uma carta para a mãe, a garota que tem um retardo mental leve, queria viver sozinha. Me dá a foto da Tainá, por favor? A Tainá saiu de casa e foi vista na Grande São Paulo, ela foi vista na Grande São Paulo, depois foi vista no ABC Paulista, agora ela foi encontrada. Ela tem um retardo mental e a mãe é uma mãe protetora, a mãe tem medo de que essa menina sofra, porque ela não tem malícia, porque ela não tem... ela é uma menina ingênua, então a mãe ficou com muito medo. A mãe acusou a madrasta de ter influenciado a menina a ser independente, aí o momento que a menina foi encontrada. Tainá foi encontrada e o Maurílio Goldner vai contar para a gente onde ela foi encontrada, não foi na Capital Paulista, não foi no ABC, não foi na Grande São Paulo. Me dá a carta, por favor, que a Tainá deixou para a mãe, a carta, nós lemos ela aqui, é uma carta emocionante, ela diz assim, Oi mãe, quero que saiba que eu te amo muito, mas tenho 19 anos e em alguns dias faço 20, chegou a hora de eu caminhar sozinha com as minhas próprias pernas, sei que você vai falar, mas você é laudada, não pode dar um passo sem mim, como você sempre fala, mas eu vou te mostrar que você está errada. Muito obrigado por você ter cuidado de mim, até aqui sou grata por tudo que você fez por mim. Olha aí, mas mãe não é eterna, eu tenho que aprender a me virar sozinha, quero que saiba que eu não vou ficar nunca distante de você, só vou ser a sua filha que saiu de casa para morar sozinha e aprender com os erros dela. Beijos, te amo. Esta é a carta da Tainá. Quando ela fala que ela é laudada, porque tem um laudo que atesta que ela tem um retardo... Dependência, né? Isso, ela tem um retardo mental leve, mas ela tem. Então a mãe ficou preocupada. Maurílio Goldner vai contar para a gente onde ela foi encontrada. Alô, Maurílio, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Gotino, e a todos que nos acompanham. Olha, a Tainá foi para longe de casa, viu? Ela saiu de Itacoaquecetuba, passou em Poá, depois Santo André, e foi encontrada em Guarujá, no litoral paulista, mais precisamente em uma barraca de praia. E olha que situação. Ela ficou nessa barraca de praia e a dona da barraca se comoveu com a história dela. Ela não sabia que a Tainá estava desaparecida, mas ela teve a sensibilidade de ver que era uma pessoa que estava precisando de ajuda e deu abrigo para a Tainá. Daqui a pouquinho, numa reportagem exclusiva, eu vou contar para vocês como foi, o que aconteceu e como ela chegou em Guarujá. E, principalmente, eu conversei com a Tainá e a gente vai ver tudo o que ela tem para falar a respeito desse período. Por enquanto, é uma boa notícia a se comemorar, Gotino. Olha aí, então o Maurílio vai poder contar para a gente o que ele percebeu desta menina. Ele conversou com ela, ela vai conceder uma entrevista exclusiva para o Balanço Geral e a gente vai poder ver a Tainá falando, a gente vai poder sentir. A Tainá tem condições de morar sozinha? A Tainá tem condições de ser independente ou a mãe está certa? A gente percebeu aqui que a madrasta é uma moça que ama muito a Tainá também. As duas querem o bem da Tainá. A mãe sempre protegendo muito e a madrasta querendo que a menina seja um pouco mais independente. Mas não a ponto de fugir de casa, essa não foi a ideia da madrasta. E eu acho que mãe e madrasta de Tainá vão, inclusive, deixar as diferenças para o passado e se unir em nome do amor a Tainá. Eu tenho certeza disso, pelo menos eu percebi isso na última semana, ouvindo aqui no Balanço a madrasta e também a mãe de Tainá. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.